O vídeo tá muito, com muito barulho, a rua aqui tá complicada de gravar, o pessoal tá na rua, tá aquele calor, então, certamente, ou teremos um vídeo com muito barulho, ou teremos um vídeo com vários cortes aí, porque tá complicado. Olá, gurias e gurizes, tudo bem? Então eu venho compartilhar com vocês mais um produto de cabelo que eu uso. Tô usando esse produtinho aqui pra cabelo há algum tempinho já, é o Biodefrizante Molecular da Forever Liss, ele vem nessa embalagem linda, é de uso profissional e tem 240ml. Ele promete um efeito liso por muito mais tempo, também promove proteção contra o calor da chapinha, no secador, promove brilho, maciez e deixa um cheirinho super gostoso no cabelo, porque ele tem um cheiro super agradável, é suave e marcante ao mesmo tempo. Eu particularmente gostei muito. E ele tem uma textura bem fluida, olha, é uma aguinha levemente perolada. Como ele deve ser usado, eu lavo meu cabelo com shampoo, com condicionador, de boa. E aí com o cabelo úmido, eu aplico mecha por mecha, enluvando todo o cabelo e finalizo com o secador. O secador é importante pra ativar o produto, né? Claro que pra mim foi um ponto negativo, porque todas as vezes que eu uso pra ativar o produto como tem que ser, eu preciso usar o secador. Mas enfim, há dois dias eu lavei o meu cabelo e usei o produto, sequei com um secador bonitinho. E eu esperei dois dias, porque um dos benefícios que esse produto aqui promove pro meu cabelo, é que não sei como e nem porquê, ele dá uma segurada na oleosidade dos fios. E isso pra mim é muito bom. Então, há dois dias atrás eu lavei o meu cabelo e ainda o cabelo, digamos, tá solto, tá com um certo brilho, não dá pra reclamar muito dele, não. No sentido de alisar o cabelo ou de tirar o frizz, é assim, ó. O meu cabelo, ele é meio rebelde, meio grosseiro às vezes, às vezes ele fica alinhado e às vezes não. Uma das coisas que eu gostei também desse produto é aqueles fiozinhos que às vezes ficam todos espetadinhos, ele tirou, ele deu uma abaixadinha legal. Mas, no restante do cabelo, não fica assim com muito frizz ou com efeito liso, tá? Ele não é aquele efeito progressiva, tá, gente? Pelo que se deu no meu cabelo, ele é assim, um produto que vai deixar o cabelo alinhado. Vai deixar o cabelo alinhado e ponto. Pelo menos o meu cabelo, ele deixa assim. Porém, além do brilho, né, que dá realmente, dá maciez, que deixa o fio, eu não vou mais comprar esse produto, gente, porque assim, ó. Ele não foi caro, acho que foi quase 50 reais. Eu digo que não foi caro porque ele rende muito e ele tem 240 ml, então eu vou ter produto por muito tempo. Aí 50 reais acaba por não ser tão caro assim. Não que 50 reais não seja muito dinheiro, que pra mim é. Porém, para um produto como este, que vai durar bastante, não é muito. Só que eu não vou comprar mais. Por quê? Ele, esse efeito que ele dá de cabelo alinhado, cabelo no lugar, muito brilhoso, sedoso, realmente macio e com perfume bem agradável, eu tenho máscaras de hidratação ou de nutrição que também deixam o cabelo assim. Então, eu acho que ele não fez muito no meu cabelo. Não sei como será em outros cabelos. O meu cabelo, ele é muito rebelde, bem difícil mesmo de ficar aquele cabelo chapadão, sabe? É bem complicado, ele não fica. Na verdade, nem eu quero porque eu não gosto daquele cabelo totalmente escorridão. Mas a proposta do produto seria deixar um efeito liso por mais tempo. Então, vocês estão vendo que fazem dois dias, né, que eu lavei o cabelo e ele tá bem onduladinho, como ele sempre teve. Porém, é um cabelo maleável, um cabelo brilhoso e um cabelo que tá no lugar. Então, eu vou usar o produto até o final, de boa, mas comprar novamente eu não compraria. Porém, eu acho que é sim um produto para alguém que queira testar, produtos que deixam o cabelo com menos volume ou com menos frizz, mas também tem que lembrar de que precisa usar o secador. E nem todas as pessoas gostam de produto que precisam ser finalizados com o secador. Este aqui precisa. Eu, particularmente, prefiro produtos que não precisam, né? Não sou muito amiga do secador, não. Mas, enfim, gente. É mais um produtinho que eu tô usando. Faz muito tempo que eu comprei, assim, faz meses que eu comprei. Eu já deveria de ter feito esse vídeo e fiquei me enrolando, enrolando e não fiz. Mas, deixo aí a dica de um produtinho pra dar aquela desmaiadinha no cabelo. Então, minha gente, o vídeo foi esse. E se tem alguém aí que já usou esse produtinho, que gostou ou não gostou, deixa aqui embaixo, compartilha com a gente, vai ser legal. Muito obrigada pela companhia. Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo.